Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre a decisão do ministro Luiz Edson Fachin de obrigar o presidente Bolsonaro a nomear o candidato mais votado numa lista tríplice para reitores das universidades federais. Mas antes eu peço que você observe, se não é inscrito ainda no meu canal, que você se inscreva, ao final do vídeo, se você gostar, dê o seu like, se não gostar, dê o seu dislike. Eu peço também a você que depois de inscrito, você ative o sininho para que você seja notificado de novos vídeos que eu poste aqui no canal. Bom, todos vocês sabem que na década de 60, em especial ali em 1964, houve o que hoje a extrema esquerda chama de golpe militar. Na verdade, foi um contra-golpe, porque a extrema esquerda, os comunistas na época, queriam dar um golpe, queriam tomar o poder a todo custo, e então, graças aos militares da época, isso não ocorreu. Os militares, então, tomaram o poder, e ali ficaram durante 21 anos. Então, esse pessoal da esquerda queriam tomar o poder, lá na década de 60, a todo custo, inclusive usando de armas, segundo eles, com o argumento de defesa da democracia. É o mesmo argumento que eles usam até hoje, mas na verdade eles gostam de regimes como o da Venezuela, de Cuba, da Coreia do Norte, e nós sabemos que eles nunca defenderam a democracia. Tanto é que nós vemos aí guerrilheiros, como foi o Fernando Gabeira, por exemplo, que tem vídeo dele, eu vou até colocar aqui para vocês verem, ele confessando que nunca lutaram por democracia. Olha o que diz o Gabeira. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então, você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. Tem também o Eduardo Jorge, o esquerdista Eduardo Jorge, que já foi, inclusive, candidato à presidência do Brasil, que é um outro que teve uma crise de sincericídio e disse também que lutavam por uma ditadura do proletariado. Olha aí o que disse o Eduardo Jorge. Quando eu entrei na faculdade de medicina, lá em João Pessoa, na Paraíba, por uma porta, em 1968, pela outra porta eu entrei no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que era uma dissidência revolucionária, como diz o seu próprio nome, no Partido Comunista Brasileiro. Eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda veninista, etc., nós não considerávamos. A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Então, esse pessoal nunca, nunca defendeu democracia. Eles nunca quiseram uma democracia, na verdade. E até hoje eles continuam usando o nome da democracia sempre para implantar os seus projetos antidemocráticos. Recentemente nós tivemos aí esse movimento Antifas, que usavam ali uma bandeira escrito Somos pela Democracia. Mas, na prática, eles estavam ali destruindo patrimônio público e privado, agredindo as pessoas, fazendo enfrentamento à polícia. E isso a imprensa acabou considerando como atos em defesa da democracia. Por outro lado, nós vimos as pessoas saindo às ruas com bandeiras do Brasil, famílias, filhos, mães, pais, ali sem nenhum tipo de violência. E porque tinha algumas faixas pedindo fora a STF, a imprensa e a extrema esquerda já emplacaram essa narrativa de atos antidemocráticos. E isso, inclusive, hoje tem processos que podem levar pessoas até a prisão. Aliás, já levaram pessoas à prisão até jornalistas. No caso, o jornalista Oswaldo Eustáquio. Várias buscas e apreensão também lá na sede do Terça Livre, que é um jornal de direita. E esse pessoal, depois que eles perderam a guerrilha, muitos deles buscaram exílio em outros países. Ficaram ali exilados. E, ao final do regime militar, eles voltaram. Muitos deles voltaram, inclusive, antes. Inclusive, o Zé Dirceu fez cirurgia plástica para disfarçar o seu rosto, para não ser reconhecidos. Bom, aí, como eles perceberam que, através das armas, eles não conseguiriam vencer essa guerra, eles não conseguiriam tomar o poder, o que eles fizeram? Mudaram a tática. Passaram a se infiltrar nas universidades e passaram, então, a fazer uma guerra ideológica. E foram anos dessa guerra ideológica. Até o professor Olavo de Carvalho critica muito os militares por conta disso, porque os militares acharam que só estando no poder era o suficiente. E não combateram, não fizeram combate ideológico na educação, principalmente nas universidades que foram tomadas pelos comunistas ao longo dos anos. Bom, aí nós tivemos, depois do regime militar, vários anos de governos esquerdistas e a educação foi totalmente tomada. Já vinha sendo tomada desde o regime militar. E aí, sim, eles implantaram toda a ideologia esquerdista na nossa educação. Bom, mas recentemente, essa bomba começou a querer estourar. Porque a nossa educação foi ficando cada vez pior. Ela foi descendo no ranking mundial e hoje é uma das últimas no ranking mundial. Uma das piores educações do mundo, graças a essa ideologização que foi feita. Porque eles passaram, então, a não prezar mais pela qualidade do ensino, e sim apenas ensinar os alunos a serem militantes esquerdistas. Durante os governos Lula e Dilma, os reitores das universidades eram escolhidos em uma lista tríplice. E, normalmente, se escolhia ali aquele mais votado. Eu não sei nem por que uma lista tríplice, porque, já que vai escolher o mais votado, que já desse posse, então, para aquele mais votado, sem precisar de perder tempo em analisar uma lista tríplice. Mas, enfim, por que não havia nenhuma celeuma, nenhuma discussão durante essas nomeações nos governos de esquerda? Porque, como eu disse, a educação já estava totalmente tomada pela esquerda e todos os nomes que vinham ali na lista tríplice eram esquerdistas. Então, não tinha por que discutir. Então, os governos, tanto Lula quanto Dilma, até o próprio FHC, já nomeavam aquele candidato que vinha ali na lista tríplice, o mais votado, sem nenhuma briga. Não precisava ter. Mas aí veio a eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro, apesar de ainda manter a lista tríplice, ele editou a medida provisória, no ano passado, em 2019, onde dizia que não tinha mais a obrigatoriedade de se escolher aquele mais votado na lista tríplice. Até por uma questão de lógica, porque se tem uma lista tríplice e você não pode escolher os dois menos votados, ou seja, tem que escolher aquele mais votado, então, não há necessidade. Basta fazer uma eleição ali entre o corpo docente, os alunos e os funcionários das universidades, e aquele mais votado já ser dado posse a ele como reitor. Não tem nenhuma lógica com a lista tríplice. Então, por isso, o presidente baixou essa medida provisória, e aí, então, ele escolhia entre os três. E o presidente estava escolhendo sempre aquele menos radical, digamos assim. Aquele esquerdista mais moderado, porque todos eles são esquerdistas. Não tem nas universidades, na escola. Hoje, dificilmente você vai encontrar alguém, algum professor que não seja esquerdista. E quando ele não é, ele não tem nenhuma chance de eleição, porque a grande maioria que vai votar, que vai eleger o reitor, é esquerdista. E o que acontece? O presidente, então, com essa medida provisória, ele estava escolhendo aquele menos radical, e partidos políticos, sindicatos ligados à educação, foram ao STF e pediram que o STF decidisse sobre isso, e que obrigasse o presidente a manter a escolha do candidato mais votado. Então, esse processo acabou caindo nas mãos do ministro Luiz Edson Fachin. E, no dia de ontem, ele proferiu sua decisão, dizendo que, ele como relator do processo, ele proferiu a decisão, dizendo que sim, o presidente Jair Bolsonaro tem que seguir a lista tríplice e tem que nomear o mais votado. Então, para vocês verem o nível que chegou de aparelhamento das instituições. O próprio STF é um exemplo disso. Está totalmente aparelhado. O projeto Escola Sem Partido, o STF já julgou que é inconstitucional. Teve vários partidos políticos de esquerda, vários também sindicatos ligados aos profissionais da educação, que judicializaram o Escola Sem Partido, que era um projeto brilhante. Acabava com essa ideologização esquerdista nas escolas. Aliás, era para não ter nenhum tipo de ideologia. O professor, na verdade, ele tem que ir lá para ensinar as matérias do currículo escolar. Português, matemática, história, geografia, ciências, etc. Mas não. O STF acha que isso é inconstitucional. Ou seja, então, o STF acha que tem que ter partido nas escolas. Ou seja, eles são favoráveis a que se tenha a ideologização dos alunos na sala de aula. E desde que esses partidos sejam de esquerda, porque é uma falácia falar que há diversidade de pensamento. Hoje nós temos as universidades, onde o próprio nome diz universidade de ideias. Deveria ser assim. Na teoria é assim. Mas na prática, todos nós sabemos que não funciona assim. que só é aceito um tipo de pensamento. O pensamento esquerdista. O pensamento marxista. Não existe outro nas universidades. Isso é unanimidade. Unanimidade. Em todas as universidades brasileiras, o que prevalece é o pensamento esquerdista. Então, assim, nós elegemos um presidente de direito, mas na verdade, quem continua mandando é o pessoal da extrema esquerda. Porque eles aparelharam as instituições quando, por exemplo, eles perdem uma votação de algum projeto no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, o que eles fazem? Eles correm ao STF. Correm ao STF para mudar o resultado daquela votação que eles perderam ali. Então, tudo eles judicializam porque eles sabem que no STF eles encontram uma guarida e eles encontram ali pessoas dispostas a defenderem suas pautas e acabam empurrando essas pautas goela abaixo, fazendo disso um ativismo judicial, onde quem manda é o judiciário, onde quem manda é o STF. O STF passa por cima do Congresso e acaba fazendo então esse ativismo judicial e acaba prevalecendo as suas decisões e eles chamam isso de democracia. Nós elegemos deputados e senadores para que legislassem, para que fizessem as nossas leis, mas quando eles fazem isso o pessoal da extrema esquerda corre no STF e lá eles conseguem reverter na maioria das vezes essas decisões tomadas pelo nosso Congresso Nacional. Por isso a necessidade de que a gente, além de eleger um presidente de direita, a gente também eleja deputados e senadores alinhados ao presidente. Por que o presidente não conseguiu agora fazer a nomeação de um ministro que fosse realmente conservador? Justamente porque se ele fizesse isso não passaria no Senado, na sabatina do Senado. não teria nenhuma chance. Então nós temos a necessidade urgente de elegermos parlamentares que sejam realmente alinhados aos nossos pensamentos. Nós temos que defender o conservadorismo e nós só podemos fazer isso elegendo pessoas alinhadas aos nossos pensamentos. Então, meus amigos, por hoje era isso e eu desejo que vocês tenham um final de semana abençoado por Deus. E aí Obrigado.